Seja muito bem-vindo ao Fisco4Dev, a sua fonte confiável de atualizações fiscais. Aqui, você desenvolvedor estará sempre bem informado e preparado para enfrentar as mudanças fiscais que impactam diretamente o desenvolvimento do seu software. Junte-se a nós no Fisco4Dev para fortalecer seu conhecimento e aprimorar suas soluções fiscais. Eu sou a Lorena, analista de legislação tributária do PlugDFE da TecnoSpeed. Vamos para mais um episódio? Hoje estamos aqui com o Luan, P.O. do PlugNotas, e com o Gabriel, líder técnico da nossa operação PlugDFE Suite, que irá participar de forma remota. Nesse episódio de hoje, a gente vai falar um pouco mais sobre o desligamento do protocolo SAT na CFAG de São Paulo e também sobre a nota técnica 2024-002 do CTE Simplificado. Obrigada pela participação de vocês aqui. Vamos começar falando sobre esse aviso importante, né, que a CFAG de São Paulo divulgou no seu portal, falando sobre aceitar a comunicação do SAT, que utiliza os protocolos SSL 3.0 e o TLS 1.0. O principal objetivo com essa desligação é o aumento da segurança, né, e esse desligamento desses protocolos, segundo a CFAG, está programado para iniciar em 5 de agosto, com o protocolo SSL 3.0, enquanto o protocolo TLS 1.0, ele vai ser desativado a partir de 1º de outubro de 2024, né. Então, depois dessa notificação aí, surgiu bastante dúvida, o pessoal ficou meio perdido, e para a gente começar, né, entendendo o que seria esse equipamento SAT, né. Então, o equipamento SAT, ele é o equipamento que faz, né, que autentica o CFE SAT, lá na CFAG de São Paulo, e transmite, né, de forma automática, livre internet, para a Secretaria da Fazenda, né. Luan, em resumo para a gente aí, para ficar por dentro, o que seria esses protocolos SSL 3.0 e o TLS 1.0 para o equipamento SAT? Então, boa tarde, pessoal. Então, esses protocolos são protocolos de segurança, tá, que basicamente são usados para fazer a comunicação com o Web Service, como você disse, que tem como objetivo fazer a criptografia dos dados, e são protocolos antigos, tá, estão bastante tempo em uso, e com as inovações que estão tendo, a questão de melhoria de segurança, então é importante essa atualização, e ele vai estar migrando para o TLS 1.2, tá, que é o que vai ser usado, que é o protocolo mais moderno ali, que já tem uma camada maior de segurança, e o principal objetivo é isso, né, garantir a não vazamento de dados, garantir a conformidade dos dados que estão sendo transmitidos para a Secretaria da Fazenda ali, que não tem nenhum tipo de problema. De modo geral, então, os protocolos virem aí para ajudar na segurança, né, da transmissão dessas... Isso, perfeito. ...desses SATs, né. Ô, Gabriel, e fala para a gente um pouco sobre qual que vai ser o impacto dessa desativação desses protocolos, e para os contribuintes, né, o que que eles devem se atentar com esse desligamento? Primeiramente, é um prazer estar participando com vocês aí, né, uma boa tarde, bom dia, boa noite a todos. Então, aqui para os clientes da Tecnospeed, a gente vai pedir para que eles se atentem aos seguintes pontos, né, ali no manual, ali na documentação que a CFAZ disponibilizou, eles deixaram uma lista, né, com os equipamentos que têm disponível a atualização para o SSL 3.0 e para o TLS 1.0, né, SSL 3.0 e TLS 1.0, desculpa. Então, a gente vai orientar os clientes, né, que já de antemão, tendo essas informações, que já procurem, né, vejam os equipamentos, vejam se os equipamentos comportam, né, se comportam uma atualização para a correção dessas versões, ou se realmente os equipamentos precisam ser trocados, né, a gente vai ter as ambas as situações. Vamos ter os casos onde o equipamento, ele contempla, né, ele já contempla os protocolos mais atuais, com a atualização de software, isso já vai ser resolvido, né, a atualização do firmware do aparelho, e a gente vai ter casos que realmente o contribuinte, ele vai ter que entrar em contato, né, com o fabricante do aparelho, possivelmente buscando uma troca, né, então, esse é um ponto de atenção. Aí você faz que passou isso também, né, Gabriel, avisando os contribuintes dessa listagem, né, e que eles têm que se atentar, e caso o equipamento SAT não for receber essas atualizações, ele dá direto para o fornecedor do equipamento SAT, né? Isso, exatamente. Para verificar essas informações, os nossos produtos, né, os nossos produtos que trabalham com SAT, é possível ali no status operacional, né, tanto dos componentes, do Neverstop, é possível obter a informação do software básico, né, é uma informação que ela é nativa dos aparelhos, ela vem ali quando você realiza a consulta do status operacional, e também é possível obter, por meio da consulta status operacional, do software ativador do aparelho, né, então, todos os aparelhos, eles possuem o software ativador, e o contribuinte realizando a consulta, a software house realizando a consulta ali, ela já vai poder saber se o aparelho, ele vai ser contemplado com essa atualização, ou se realmente ele precisa ser trocado, né, então esses são pontos que devem ser levados em conta já de agora, né, para não deixar para em cima da hora, para que não tenha maiores problemas. É, já começa agora em agosto, né, em relação aos nossos produtos, Gabião, que entregam ali com esses equipamentos SAT, a gente vai ser afetado? Como que a gente pode estar passando isso para o pessoal? É, nesse caso, assim, como os nossos produtos, eles se comunicam com o aparelho SAT por meio da DLL, né, então, essa comunicação, ela não vai sofrer alteração, vai permanecer da mesma forma, a única alteração se dá da comunicação do aparelho SAT para com a Cefaz, né, então, basicamente, a atualização, ela vai ser da comunicação do aparelho com a Cefaz, da comunicação da TecnoSpeed para com o aparelho não muda em nada, tá, não vai ter nenhuma alteração, nenhuma alteração em software, em nada. Então, essa mudança pode, sim, causar transtorno, mas, se o seu equipamento estiver atualizado, você vai conseguir transmitir sem erros, né, Gabriel? Exatamente, isso mesmo. Então, tem que ficar atento aí, verificar agora como que está o seu equipamento, verificar a listagem, se atentar às datas, fazer essa atualização de acordo com o que foi especificado pela Cefaz, e aí vai estar tranquilo para conseguir transmitir o SAT lá nessa virada desses dias, né? Exatamente. Mudando agora de assunto, né, já que o SAT, a gente já fez o alerta, já deixou bem esclarecido sobre essas mudanças, vamos falar sobre o CTE simplificado, que é a nota técnica 2024-002. Essa nota técnica que saiu, ela foi bem solicitada, assim, pelas empresas, grandes empresas e também pelo setor de transporte, por quê? Porque o CTE simplificado é uma solução que vai deixar mais eficiente e menos burocrático a emissão do CTE. Como a gente sabe, o CTE tem muitos campos, bastante particularidades de acordo com o tipo de emissão, né, e vai reduzir esse trabalho de fazer vários CTEs, né? Então, a principal vantagem realmente é agilidade na emissão desse documento, né? O CTE simplificado, ele veio alterando o serviço de recepção, Luan. Você consegue passar para a gente o que foi de alteração? Posso passar, sim. Basicamente, então, vai ter um servidor dedicado, tá, para o CTE simplificado. É um servidor que vai ser comunicado de forma assíncrona, então, um outro ponto importante que eu preciso destacar aqui, que não vai ter envio e lote, tá, no CTE simplificado. Então, se atentar com as integrações que são feitas, se vai ser mantido o mesmo método no cenário de um sistema que já faz emissão de CTE, que é continuar mantendo o mesmo método. Uma forma de identificar o CTE simplificado para comunicação com esse novo web service, para fazer autorização do documento. E outro ponto importante que vale a pena destacar é que o Cunha vai comentar aqui, mas dando um spoiler, basicamente, a estrutura do XML de comunicação vai mudar bastante no contexto de mapeamento de campos, tá, se atentar a isso também. Acredito que não vai ser possível usar como base o CTE existente, né, porque muda bastante a forma de estrutura do XML, mas dá para se atentar com esses pontos que eu destaquei, principalmente na validação de esquema, vai ter novas regras de validações, se atentar às regras de validações. E o maior ponto de ganho aqui que eu vejo é a simplificação, né, que você vai ter que mandar só os campos obrigatórios em cima do que tem ali disponível. Eu acho que é legal citar também que não tem mudança no layout de impressão, então vai se manter o mesmo layout que já tem existente hoje, tá, então não tem essa mudança. Então ajuda nesse ponto na hora de fazer essa migração, nessa implementação desse novo feature, desse novo recurso no sistema de vocês. E que eu gostaria de destacar é reforçar essa questão da comunicação, que tem que ser feita de forma síncrona na recepção do envio do lote, do lote não, perdão, do CTE. Que é porque não vai ter a formação do lote, né, Luan? Isso, exatamente. Aí vale ressaltar também que até o momento não foi publicado os every service ainda, né, então a gente está aí esperando para continuar com os testes e efetivação, né, do CTE simplificado, mas como o Luan disse, não vai ter essa formação do lote. Já falando agora em relação ao que mudou da estrutura do XML, Gabriel, o modelo continua o 57, é isso, né? Sim, o modelo segue mesmo, né, não teve alteração no modelo. E os tipos de emissão e em relação à modalidade do CTE simplificado que ele vai atender, você consegue passar para a gente? A questão dos tipos, né, e modalidades, os tipos vão ser o CTE simplificado e substituição do CTE simplificado, enquanto os modais vão ser o modal rodoviário, aéreo e aquaviário, né, esses que já existem também no modelo anterior. Teve bastante alteração, né, Gabriel? Então, em comparação com o que a gente tem do CTE, que a gente pode estar chamando de CTE completo agora, né, o CTE simplificado a gente teve bastante alteração de redução de campos, né? Exato, inclusive é um ponto muito positivo, né, a gente vê aqui na consultoria que o CTE, ele acaba, em certos momentos, ele é um pouco complexo, ele tem muita informação, né, em muitos campos. Então, esse layout simplificado, ele vem com esse intuito de realmente dar uma enxugada ali no XML, né, de ser as informações mais necessárias mesmo, né? Então, a gente vai ter uma mudança bem grande, né, inclusive até falando em spoiler, que o Luan tinha mencionado, a gente, já alinhei com o Produteal, ela tem pretensão de criar, né, um dicionário de dados à parte, né, manter o que a gente tem hoje para o CTE normal, digamos, né, e criar um dicionário de dados à parte para o CTE simplificado, né? Então, o cliente tem mais uma facilidade ali no entendimento do novo layout. Em relação às software houses, Luan, o que eles devem se atentar aí em relação a essa alteração para o CTE simplificado? Acho que o Gabriel comentou, né, se atentar, pensando na estruturação de implementação, de tratar isso como se fosse um novo documento, tá? Ele é um novo documento para ser, mesmo que seja uma simplificação do CTE, justamente para não ter problemas com questão de compartilhamento de informações, de mapeamento de estrutura de arquivo, de integração. Então, acho que seja muito válido, na organização dessas features, quando for ser implementadas, se atentar em separar isso, não usar como base o CTE existente, para simplificar o processo, até para manutenção, questão de validações de regras distintas entre o CTE e o CTE simplificado, você separar toda a parte de comunicação e validação em dois projetos, um com o CTE atual, né, e um para o simplificado. Acho que é o melhor caminho que eu posso dizer para vocês aqui, como o Gabriel comentou aqui, a separação da documentação também é importante, pensando no usuário, no emissor lá na ponta. Então, desde a documentação, a estruturação do projeto, a implementação do que precisa ser feito para conseguir emitir o CTE simplificado, tratar com isso de forma tudo separada, tá? Não reaproveitar, se possível, não reaproveitar a estrutura existente, tratar como um fluxo novo. Até porque o web service de recepção vai ser exclusivo, né, Luan? Exatamente. Caso vocês queiram manter a mesma estrutura, pensando na integração do cliente e do emissor, sem precisar mexer no que o cliente met, o rota que ele precisa mandar, por trás, tá? Se atentar a uma forma de identificar quando o CTE é simplificado, justamente pela separação na forma de envio, validações de regras. Então, reforçando aqui, caso não queira mudar a estrutura de envio do cliente lá na ponta, no emissor, se atentar a esse redirecionamento interno, né? Uma forma de identificar o CTE simplificado para esse novo fluxo que está sendo construído. Acho que o principal ponto é esse. Esperar agora os web service serem publicados, né, para a gente continuar dando andamento nos testes e validações, mas se atentar mesmo, porque a gente acredita que o CTE simplificado, por mais que seja uma opção facultativa, a procura desse CTE vai ser grande por grandes empresas que movimentam, né, e também pelo setor de transporte, porque vai realmente agilizar o processo de emissão, né? Então, a gente espera que realmente o tipo de CTE simplificado seja uma procura e a emissão dele seja bastante, né? Em relação ali aos prazos, a gente tem homologação ficou para 2 do 9 e a produção ficou para 7 do 10. O pacote de esquema já está disponível, foi publicado junto com a NT, né? Então, já está lá disponível para fazer download. E a gente acredita que a procura vai ser grande mesmo por parte dos contribuintes e que não dá para deixar para a última hora, né, Gabriel? Quanto antes, né, os clientes já se prepararem, quanto antes eles já se adaptarem. Como o Luan disse, né, como são, embora seja o mesmo documento, né, ele vai ser praticamente dividido em dois, né? Então, para clientes que pretendem utilizar as duas formas, é interessante que ele separe isso, né, para que ele tenha um ganho, que ele evite maiores problemas ali, né? Ele separe a emissão do simplificado para o normal, pois ele, como tem validações diferentes, ele consegue pegar um caminho aí mais assertivo também. Tivemos campos novos, né, vão ser os mesmos cantos, mas de forma resumida. Então, ele vai ter que fazer todo esse mapeamento, né, realmente analisar a documentação para conseguir fazer adaptação no software, né? Sim, saíram muitos campos, né, realmente ele enxugou bastante. A gente pretende liberar em breve uma documentação realmente mostrando quais campos que deixaram de existir e quais campos existem a partir de agora, né? Então, quando a gente publicar essa documentação, também já vai dar para dar uma comparada e ver, né, realmente o ganho que vai se ter ali usando só os campos do CT simplificado. E, igual a nota técnica já deixou bem claro no seu objetivo, né, que é fazer essa simplificação, trazer o contribuinte também para evitar erros no preenchimento, que a gente sabe que acontece bastante, porque são vários campos ali no CTE, né, e como a gente vai ter essa validação ali do transportador ser registrado como o emitente ali, né, para o mesmo emitente, então vai facilitar essa emissão para ele e quando for para o mesmo a pessoa é não precisar ficar digitando várias vezes aquele CTE, então vai diminuir também o erro de preenchimento. Então, foi realmente uma nota técnica guardada pelos contribuintes e que vai facilitar as grandes empresas e que a validação, esse mapeamento vai ser importante porque a procura para essa emissão vai ser bem grande, né, adesão para ela. Então, a gente espera aí a liberação dos web services também, os ambientes para disponibilizar tanto o componente como a documentação técnica que a gente tem, que a gente está realizando, para deixar bem redondinho aí a questão do CTE simplificado. Acho que vai ser que é isso, né, falando bastante sobre o SAT, falando bastante sobre o CTE simplificado, fazendo esses alertas e também deixando claro aí para a Software House, para os RPs, que as modificações, o que é realmente modificação, que é do CTE simplificado para ficar atento, né, e o que é mais em relação à configuração do equipamento SAT, ali que já não parte tanto de programação, né, de desenvolvimento mesmo, né. Agradeço a participação do Luan aqui hoje com a gente. Obrigado, pessoal. E só dando um adendo aqui para novidades, acompanhamento das alterações tanto dos produtos da TecnoSpeed quanto das NTs, como a Lorena comentou aqui. Acompanhe o nosso blog e nossas ferramentas de documentações ali para ficar atualizado, principalmente os clientes, tá? Você tentar a entrega dessa documentação que o Gabriel comentou para se antecipar o máximo possível ali para essa integração desse novo recurso do CTE simplificado. Obrigada, Luan. Também queria agradecer ao Gabriel pela participação. Eu que agradeço e, novamente, ressaltando aí, né, o pessoal que tiver alguma dúvida, alguma dúvida pontual ali, tanto na atualização de equipamentos, né, que é uma coisa mais de infra ali, mas tanto na questão também do CTE, a gente continua à disposição ali, a consultoria está à disposição, né, para sanar as dúvidas que o pessoal vem a ter. Bom, encerramos por aqui e ficamos à disposição para esclarecer possíveis dúvidas sobre esse assunto. Gostaria de deixar um agradecimento especial ao Luan e o Gabriel por suas contribuições ao nosso programa. E, é claro, um enorme obrigado a você, desenvolvedor, que acompanha o nosso videocache. Até a próxima e continue conosco no Fisco4Dev, seu parceiro nas atualizações fiscais.